No futebol, como vocês devem saber, a aposentadoria é relativamente cedo se compararmos a outras profissões. Na vida real, por exemplo, com 30 anos nós somos considerados jovens, mas já para um jogador de futebol, 30 anos já está quase perto de se aposentar. Então quando uma carreira, algum jogador chegou aos 40 anos, já é de se comemorar e muito. E foi pensando nisso que hoje eu trouxe aqui 5 jogadores mais velhos ainda em atividade. Talvez vocês não acreditem nas idades deles, mas sim, eles ainda jogam. Lembrando que eu não encontrei uma lista oficial da FIFA, nem de nenhuma federação, que mostrasse esses são os jogadores mais velhos. Eu fiz uma procura, procurei em vários sites diferentes e vi os que ainda jogam hoje em dia e trouxe 5 mais velhos e que ainda jogam. Se tiver alguma coisa errada, vocês podem comentar aí embaixo, o espaço é todo de vocês. Oi, nas gurizada, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo certo com vocês? Bem, para quem não me conhece e para quem me conhece também, eu sou o João Manuel, sou o administrador da página Central das Transferências lá no Instagram. Quem quiser seguir, pode ir lá seguir. Já vou pedir para tu deixar um like e se inscrever se tu gostar. E se puder compartilhar, vai ajudar demais o canal que está recém começando. E agora sim, no mais, é isso. Bora para o tema do vídeo. Em quinto lugar, nós temos um jogador muito famoso, Jean-Louis de Buffon. Buffon está com 43 anos, nasceu na Itália em 28 de janeiro de 1978 e digamos que ele teve uma carreira considerada muito bonita. Isso porque, na sua carreira, que começou lá em 1995, ele foi revelado pelo Parma. Depois ele passou algum tempo no Parma, foi vendido a Juventus e ficou 17 anos na Juventus. Depois ele passou um ano no Paris Saint-Germain, que faz um tempinho. Ele voltou para a Juventus e, agora em 2021, ele voltou para o Parma de novo. E para complementar a sua carreira, Buffon ainda jogou mais de 175 partidas pela seleção italiana e ganhou diversos prêmios individuais. Dentre eles estão a Luva de Ouro da Copa de 2006 e o Melhor Goleiro do Mundo do ano de 2017. Agora em quarto lugar, nós temos o famoso jogador aqui no Brasil, Alberto Acosta, que está com 44 anos. Nascido em 13 de janeiro de 1977, lá no Uruguai, o experiente atacante passou a maior parte da sua carreira aqui no futebol brasileiro. Ele chegou ao Náutico em 2007 e desde então nunca mais saiu do Brasil. Também com passagens por clubes como Corinthians e Brasiliense, atualmente em 2021, Acosta defende o Penharol do Amazonas. Sobre prêmios individuais, Acosta ganhou o vice-artilheiro, a bola de prata de melhor atacante e esteve no time do Brasileirão, tudo isso em 2007. Agora partindo para o terceiro lugar, nós temos o brasileiro Magno Alves, que está com 45 anos. Apelidado de Magnata, Magno Alves nasceu na Bahia em 13 de janeiro de 1976. Sim, no mesmo dia do Acosta. Será que esse dia é dia de jogadores que jogam até o quase 50? Não sei. Bom, mas seguindo. Magno Alves é somente o terceiro maior artilheiro da história do futebol ainda em atividade. Ele só perde para o Cristiano Ronaldo e para o Messi. Tá mal ele? Bom, a sua carreira começou lá no ano de 1993 e desde então nunca mais parou. Mas, passando por diversos clubes, eu destaco aqui as suas passagens por Ceará e por Fluminense. Artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano 2000, Magno Alves, está atualmente no Calcaia do Ceará. Chegando no nosso segundo lugar dos jogadores mais velhos que ainda atuam, temos outro brasileiro. E ele é Ademilson Correia. Nascido em 9 de outubro de 1974, o Ademito, como é chamado, está prestes a completar seus 47 anos e ainda joga. Com passagens por clubes como Botafogo, Fluminense e Tupi, Ademilson está desde 2019 no Tupinambás, de Minas Gerais. Agora, finalmente, no nosso primeiríssimo lugar, temos outra figura conhecidíssima aqui no Brasil, que é o japonês Kazumiura, que está com 54 anos e ainda joga assim. Conhecido como King Kazumiura, foi revelado aos 15 anos aqui no futebol brasileiro. Sua estreia no profissional aconteceu lá no ano de 1986, pelo Santos. Logo depois, ele também passou por clubes brasileiros como Palmeiras, CRB, 15 de Jaú e Curitiba, mas retornou ao Japão em 1990, país que ele joga hoje. Nascido em 26 de fevereiro de 1967, o meio atacante está na sua 36ª temporada como jogador. Mas qual é o clube que ele joga hoje em dia? Hoje em dia ele está no Yokohama FC, do Japão, clube no qual ele pertence desde 2005. Ele teve uma passagem pelo Futsal e também pelo Sydney FC, alguns anos atrás, uns anos mais recentes, mas pertence ao Yokohama FC. Agora falando sobre recordes de Kazumiura, ele se tornou o jogador mais velho a jogar e a marcar gols lá na liga japonesa. Isso aconteceu em 2020 e em 2017, respectivamente. 54 anos jogando futebol, mano. Você não deve cansar, mano. Vai até 60. Mas o vídeo ainda não acabou. Eu trouxe aqui um bônus. Um bônus que está no Guinness, que ele não joga, não joga mais, mas ele bateu o recorde de jogador mais velho a atuar. E isso agora em 2020. O jogador da vez é Etzedin Bahader, que jogou com 74 anos de idade, podem acreditar. Nascido no Egito, Bahader jogou os 90 minutos de duas partidas oficiais para entrar no livro dos recordes. Foi somente para isso. Jogando como atacante, na partida que ele bateu esse recorde, foi na terceira divisão egípcia. Tudo isso em março de 2020. Mas, infelizmente, na partida que ele bateu esse recorde, o time dele, o 6 de outubro, acabou sendo eliminado lá da terceira divisão egípcia. E ainda por cima, ele perdeu um pênalti. Porém, na primeira partida, lembrando que são duas, na primeira partida ele fez um gol que foi de pênalti. Mas na segunda, ele teve a oportunidade de deixar o jogo empatado e perdeu esse pênalti. Bahader completará 76 anos de idade agora em novembro de 2021. E, para nossa tristeza, ele só assinou para jogar essas duas partidas no ano passado. Uma pena, né? Vale destacar que, antes do egípcio, o recorde era do israelense Isaac Haïr, que em 2019 jogou como goleiro aos 73 anos. Bom, agora sim, chegamos ao final do vídeo. Eu agradeço a todo mundo que viu até o final. Deu um trabalhinho para procurar as fontes, onde é que esses jogadores estão, quais são os jogadores mais velhos a jogarem. Mas, o vídeo acho que ficou muito interessante. Peço para que, se tu gostou, deixe um like, se inscreve no canal. Se tu puder compartilhar também, vai ajudar a gente demais. E, no mais, é isso. Agradeço a todos que estão vendo até o final. Até a próxima semana e valeu! E, no mais, é isso.